Apoio da minha vida Daqui até a eternidade Nossos filhos são caçados Na maternidade Pachão fiel desinfreada Te trago mil rossas roadas E as simbarias mentiras E as recadas de desagerada Pachão fiel desinfreada Te trago mil rossas roadas E as simbarias mentiras Eu nunca mais vou te ensinar E se você não me botar Eu posso até morrer de fome E se você não me botar E se você não me botar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar E as coisas mais mais Pra mim não me botar Exagerado Eu vou te ensinar 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 O que você vai no mundo, carreiras, eu e o campo E até as coisas mais banais, pra mim é tudo, não dá mais Eu quero me exagerar, eu quero me exagerar Eu quero me exagerar, eu quero me exagerar Eu quero me exagerar, eu quero me exagerar Se inscreva no canal Se inscreva no canal